E aí, fuck do momento, que ele pique, aquelas coisas, menina E aí, KR3, caralho, vamos andar? Olha pra ela assim, ó Se ficar de 4 é 4 horas de pau dentro Se ficar de 4 é 4 horas de pau dentro Taco lá dentro e não tiro de 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 dentro Por menor tá boladão e vai fuder sem sentimento Taco lá dentro e não tiro de dentro Taco lá dentro e não tiro de dentro Por menor tá boladão e vai fuder sem sentimento Taco lá dentro e não tiro de dentro 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 Por menor tá boladão e vai fuder sem sentimento Taco lá dentro e não tiro de dentro Taco lá dentro e não tiro de dentro Taco lá dentro e não tiro de dentro Se ficar de quatro é quatro horas de pausento Tácula a dente e não tiro de dentro O menor dá boladão e vai fuder sem sentimento Tácula a dente e não tiro de dentro Tácula a dente e não tiro de dentro Essa mina é da quebrada, essa mina é piranhona Essa mina é violenta, ela é cachorrona Bagulho é doido, eu vou falar pra você Quando nós mete nela, ela grita carreteu Quando nós mete nela, ela grita carreteu Quando nós mete nela, ela grita carreteu Tchau.